O olhar desolado é de quem foi obrigado a sair de casa e não sabe quando poderá voltar. O meu medo de quinta-feira pra cá é passar nessa rua e ver minha casa no chão, entendeu? Tudo que a gente conquistou. Ontem mesmo eu vim do serviço e eu sentei aqui, porque eu não podia entrar lá dentro. Porque se eu entrar lá dentro, a minha vida, eu corro risco. A gente fica preocupado, é claro, com o bem material, mas a gente fica preocupado um pouco com a família, com a vida. Então a gente fica assim, literalmente sem chão, o que aconteceu com a minha casa. Esse vídeo, gravado pelo celular, mostra os estragos causados na casa. Por causa do rompimento da tubulação de esgoto, o solo cedeu e provocou rachaduras no imóvel. Essa parte aqui, da porta até aqui, do lado da cozinha, tá fundo, tá afundando, tá oco. E aqui, ó, a distância, tá fundo. Dá pra colocar a mão aqui dentro. Nessa outra gravação, a diarista fala dos prejuízos. Já perdi minha bancada, mais de dois mil reais, o chão tá cedendo da minha cozinha, muito mais de dois mil reais, que eu vou perder tudo. Olha, aqui não tem como eu entrar na minha casa pra me pegar nada. Prejuízo gigantesco. A casa fica na rua AT2, no Parque Ateneu, em Goiânia. A Defesa Civil esteve no imóvel e interditou o lugar porque a estrutura apresenta risco de desabamento. O Dair conta como percebeu que a casa estava afundando. Eu coloquei uma água pra ferver, pra fazer um café, e isso minha esposa entrou na porta. Eu senti que ela pisou firme, assim, meio fofo, né? Eu falei, mas tá estranho. E quando é ferro, a terra tremeu por baixo de mim, assim. Eu falei pra ela assim, você sentiu que a terra tremeu? Ela, não, a terra tremeu. A família saiu de casa às pressas, assim que percebeu o risco. Eles moram no lugar há 25 anos e contam que os problemas relacionados à rede de esgoto são antigos. Todos os anos tem enchente, não tem? Tem transbordamento. Por que não fez um planejamento antes? Se você andar aqui no Ateneu, todos os bueiros estão entupidos. Aí vai esperar uma casa rachar, afundar, pra mandar uma equipe vir lavar a rede. Você entende? Por que não foi feito antes? O Ederson é vizinho à casa que foi interditada pela Defesa Civil. Ele mora aqui há quatro anos e tava me dizendo que o problema é antigo, né, Ederson? Toda vez que chove forte, acontece ali de transbordar a rede de esgoto, é isso? Isso mesmo, é esse problema aí. Toda época, período de chuva, acontece isso. Inclusive, a gente já presenciou várias vezes a caixa de esgoto que fica aqui na área. Na época de chuva, ela vem aquela gororoba de subir da caixa pra cima e levanta a tampa. E desce aquele, eu não sei se é fezes, não sei que negócio é isso. Eu só sei que, como o nosso terreno, o desnível é pro fundo, aí desce aquela água bem grossa, bastante catinguenta mesmo, fedorenta, e acumula no fundo. Passa dias com esse fedor. E, Anny, você é esposa aqui do Ederson, como que tá com viver ao lado do perigo, né? Porque tem uma casa afundando aqui, colada a sua. Muito triste. Quinta-feira, no lugar da água aí, voltou toda pro nosso quintal. O odô é tão grande, só pra quem tá aqui mesmo, sabe como é que é. A casa vizinha, que fica na rua de trás, também foi invadida pelo esgoto, como mostra esse vídeo. Aí, ó, o que que tá fedendo? Tá vendo? Encheu tudo de água aqui, ó. Um dia depois do rompimento da rede de esgoto na rua AT2, uma equipe da Saneago esteve no lugar fazendo a limpeza da tubulação. Os moradores acreditam que a falta de manutenção tenha provocado o incidente e esperam uma solução definitiva. Eu sou diarista, entende? E aí, quem que vai me ajudar? Entende? Eu espero que, em nome de Jesus, que essa ajuda venha, que tenha resposta, entende? Eu preciso, eu preciso de uma resposta, sabe? Eu preciso de socorro, eu preciso que... de uma ajuda, de... Só quer que isso acabe logo. Eu quero que isso acabe logo.